Música Vamos lá, vamos dar continuidade então ao nosso tema tão importante, o uso campeão. Aí a pergunta é, né, professor, quando o uso campeão pode ser feito? O uso campeão pode ser feito toda vez que você tem os requisitos para usufruir desse instituto, tanto no procedimento judicial como no procedimento extrajudicial. Os requisitos básicos, claro que vai depender de cada espécie, nós temos várias espécies, cada espécie tem os seus requisitos próprios. Mas os requisitos gerais que você enxerga o direito de usufruir do uso campeão, nós temos três, né? A posse tem que ser mansa e pacífica, tem que ter o ânimos domine, tem que ter a vontade inicial de ser dono. E não podemos esquecer também, além da posse mansa e pacífica, o ânimos domine, não podemos esquecer também do terceiro requisito que é muito importante, que é o requisito da posse. Veja que o uso campeão você precisa ter cinco anos de posse, dez anos de posse, quinze anos de posse. Então é um requisito importante. Muito contente aqui em receber alguns alunos hoje aqui na nossa aula, na nossa sala aqui. O pessoal tem alguma pergunta aqui? O Fernando aqui pergunta para nós, né? Professor, e terreno, uso campeão em terreno? Professor, o uso campeão, posso fazer uso campeão em terreno? Quero lembrar a você que nós podemos fazer uso campeão em relação ao imóvel. Não interessa se é casa, se é apartamento, se o imóvel é comercial, se o imóvel é residencial. O uso campeão é posse, é relação de posse. É uma das formas de adquirir a propriedade no Brasil, é uma forma originária. Eu transformo a posse em domínio. Então o uso campeão eu posso fazer de posse, de terreno, de casa, de chacra, de qualquer coisa. Não interessa que tipo de imóvel seja. Se eu falo de terreno, terreno é imóvel. O imóvel é um gênero de várias espécies, não é isso? Muitas vezes a gente guarda terreno como um terreno vazio. Mas imóvel é igual terreno, né? Seja construído ou não é terreno. Então é importante que a gente pode usufruir sim desse instituto, sim. Na próxima aula da pós-graduação aqui, nós vamos continuar e vamos falar sobre as teses de defesa do uso campeão. As teses que vão funcionar na defesa do uso campeão. Eu espero você. Até a próxima aula da pós-graduação. Até a próxima aula da pós-graduação. E aí